Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Não se esqueça disso, essa dica é muito importante pra você. Um corpo cai de uma dada altura, por exemplo, uma pessoa aqui, ó, pulando de 20 metros na água. A pergunta é, qual a velocidade final? Ele dá simplesmente a altura e a gravidade que a gente sempre tem. Qual é a velocidade final? Quando o tempo não é dado e nem é pedido, Torricelli é usado. Equação Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual. Quanto vale a velocidade inicial, bora? A pessoa saiu, ó, com velocidade inicial zero. Duas vezes a gravidade, vezes o ΔS, que é a queda, que é 20 metros. Duas vezes 20 é 40, 40 vezes 10 é 400, raiz quadrada de 400 é 20. Ou seja, a pessoa vai chegar embaixo com a velocidade final de 20 metros por segundo.